LALALA, 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 Meninas, vocês não vão acreditar. O que foi, Joyce? O que aconteceu? Ontem estava muito calor, então eu e o Davi fomos tomar açaí. É, esse calor tá acabando comigo. Por que você não chamou a gente, pra tomar açaí também? Bem, eu queria ter ido. Acho que porque isso foi um encontro, Nia. Encontro? Mas e aí, Joyce? O que aconteceu? Foi só isso. Vocês foram tomar açaí. Sim, e o Davi me pediu em namoro. Namoro? Sim. Que legal, amiga. Parabéns. É muito legal. Não acredito. Como que o Davi pode ter pedido a Joyce em namoro? Ela nem é tão bonita. Com essa cara de bobalhão. Ah, eu sou muito mais bonita do que ela. Ele deveria namorar comigo. Pois agora ela vai ver só. Se ela está achando que vai ficar namorando com ele, ela está muito enganada. Vou fazer ele terminar com ela e namorar comigo. Vocês ficam muito fofos juntos. E você é tão humilde amiga. Esse namoro vai dar muito certo. Eu sempre soube que ele gostava de você. Eu já tinha visto ele te olhando várias vezes. Mas vocês começaram a namorar agora, logo quando vão entrar de férias? Você sabe que ele mora bem longe da sua casa, né? É, eu sei. Então como vocês vão fazer para se ver? Ele vai pegar um ônibus para ir até a sua casa? Ele pode ir de uba ou até de bicicleta. Não é tão longe assim. Aquela ex-namorada dele mora lá na rua dele, né? É, acho que sim. Nia, para com isso. Eles começaram a namorar agora. Joyce, o que você acha da gente sair juntos hoje à noite? Sim, mas é claro. Você quer ir para onde? Estava pensando em ir no cinema. O que você acha? Ou prefere ir em outro lugar? Cinema, sim, eu quero. Não acredito. Não posso deixar esses dois irem no cinema hoje. Tenho que acabar com esse namoro. Oi, pessoal. Oi, Nia. Davi, você já terminou de fazer o trabalho de ciências? Ainda não, mas nós temos 10 dias ainda. É, eu sei. Mas você não está com nota boa em ciências, então terá que fazer um bom trabalho. A minha tia é professora de ciências e ela vai estar lá em casa hoje à noite. Se você quiser, ela pode ajudar a gente a fazer o trabalho. O que você acha? Ah, hoje à noite não vai dar. Eu já tenho um compromisso com a Joyce. Não, Davi. Eu acho que fazer o trabalho é muito mais importante do que a gente ir no cinema. Mas eu ainda tenho tempo para terminar esse trabalho. Posso fazer outro dia. Mas a minha tia só vai lá em casa hoje à noite. E ela é uma ótima professora. É, Davi. Acho melhor você ir. Já que você e a Nia estão na mesma sala. E se você precisa da nota, eu acho muito importante. Mas você não vai ficar chateada. A gente deixa para ir no cinema outro dia. Tem certeza? Sim, certeza. Pode ir fazer o trabalho hoje. Tudo bem. A gente deixa para ir no cinema outro dia. Que horas que a sua tia vai ir lá na sua casa hoje? Ela vai lá às sete horas. Tá bom. Então está combinado. Estarei lá às sete horas. Perfeito. Oi, Nia. Desculpe a demora. Ah, tudo bem. Bom, eu já até comecei o trabalho, mas eu estou com algumas dúvidas. Mas que bom que sua tia é professora de ciências e veio aqui hoje. Aí ela pode ajudar a gente. Então, Davi, a minha tia não vai mais vir para cá hoje. Não. Não. Mas por quê? O que aconteceu? Ela está com um problema particular. Problema particular? Como assim? Ela está bem? Na verdade, não, Davi. Ela está com um problema de saúde. Todos da minha família estão muito preocupados com ela. Davi. Nia, vocês estavam se abraçando. Oi, Marília. O que está fazendo aqui na minha casa? Eu vim devolver a sua maleta. Já terminei de usar seus lápis de cores profissionais. Deixei lá em cima do sofá. Mas e você, Davi? O que você está fazendo aqui? Ele veio fazer o trabalho de ciências. Esqueceu que ele está na minha sala? É. E a tia dela é professora de ciências. Então ela ia ajudar a gente. O que? A sua tia é professora de ciências. Que tia? Ai, amiga. É uma tia minha que você não conhece. Amiga, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. O que foi, amiga? O que aconteceu? Sabe, ontem eu passei por uma situação muito difícil. Você lembra que, ontem eu combinei com o Davi de fazer o trabalho de ciências lá na minha casa, né? Sim, amiga. E você acredita que ele tentou me beijar? Te beijar? Como assim? É, amiga, eu acho que ele não gosta tanto assim de você. Não dá para confiar nesses meninos hoje em dia. Não pode ser. E eu estava gostando dele de verdade. Como ele pode fazer isso comigo? Mas não conta isso para ninguém, amiga. Esse vai ser o nosso segredo. Se minha mãe descobrir que, o menino tentou me beijar na minha casa quando foi fazer o trabalho da escola. Ela nunca mais vai deixar eu fazer o trabalho com ninguém. Serei uma nerd fracassada. Mas eu não estou te entendendo, Joyce. Por que você não quer mais falar comigo? Você é a minha namorada. Não, eu não quero mais namorar com você. Acabou. E esse namoro nem ia dar certo mesmo. Você mora muito longe da minha casa. Como é que a gente iria se ver nas férias? E agora me dá licença que eu tenho prova na próxima aula. Quero rever a matéria. Desde o começo eu sabia que, esse namoro de vocês não ia dar certo. A Joyce é muito chata. Acho que eu e você juntos, combina muito mais. Tenho que ir. Eu vi você dando em cima dele. Não tente me enganar. E eu tenho certeza que você tem alguma coisa a ver com o término do namoro deles. Fui eu mesma que fiz eles terminarem. Até parece que, ou iria deixar a Joyce namorar o Davi. Nia. Mas o que é isso que você está dizendo? Você é uma fracassada. Não merece namorar com o Davi. Não acredito. Agora você vai ver sua menina. Ei, o que está acontecendo? Davi, foi ela que fez a gente terminar. Eu vou arrancar todo esse cabelo dela. Eu vou é dar o fora daqui. Volte aqui. Ei, Joyce. Calma. Você nunca deve brigar com as pessoas, por mais que elas mereçam. Eu sei. Mas é porque eu estou com muita raiva. Esquece ela, amiga. Ela é uma falsa. Amor, será se você pode me perdoar por ter brigado com você? Mas é claro. Vamos esquecer isso. Ah, vocês são tão fofinhos. Fabinho. Oi, mãe. Cadê a sua irmã? Ela está no telefone com o Xande. O quê? Mas até agora? Já faz tempo que esses dois estão no telefone. Você tem certeza de que é com o Xande mesmo que ela está falando? Ah, mãe. Eu sei lá. Como é que eu vou saber? Eu acho que sim. Mãe, estou com fome. Gabi, você estava no telefone até agora com o Xande? Sim, mãe. Na verdade, eu liguei para ele, depois liguei para a Júlia, aí depois liguei de novo para o Xande. Tinha esquecido de falar uma coisinha para ele sobre o trabalho de amanhã. Você vai fazer trabalho de escola amanhã? Sim, mãe. Amanhã eu vou na casa do Xande para a gente fazer o trabalho. Mas por que esse trabalho vai ser na casa dele? A mãe dele vai estar lá amanhã na hora do trabalho? Nossa, mãe. O que que foi? Por que tantas perguntas? Eu sei lá se a mãe dele vai estar lá amanhã. Eu acho que vai. Como sei lá, Gabi? Então amanhã vocês vão fazer o trabalho aqui em casa. O que? Mas por que mãe? Porque eu estou mandando. Ligue agora para ele para avisar. Mãe, eu não estou entendendo. Por que é que você quer que eu faça o trabalho aqui em casa, sendo que eu já combinei com ele de ir lá? Pare de discutir comigo, Gabi. Se não, eu falo para a professora para você fazer esse trabalho sozinha. Tá bom, mãe. Eu vou ligar agora para ele. E vê se não fica pendurada no telefone de novo. O que foi que deu nela? Aí a minha mãe começou a fazer um monte de perguntas. Ficou meio maluca. Um monte de perguntas? Como assim? Ela queria saber até se a mãe do Xande iria estar na casa dele hoje na hora do trabalho. Acho que a sua mãe está pensando que você vai namorar com o Xande. Sério? Você acha mesmo que ela acha isso? Mas é claro. É isso que todas mães pensam das filhas. Quem será o crush da minha filha? Será se ela está namorando escondido? O que ela anda vendo no celular? Não, a minha mãe não é assim. Ela nem sabe o significado da palavra coaxe. Mas é claro que ela sabe. Sua mãe sabe muito mais do que você imagina. Gabi. Oi, Fabinho. O que você quer agora? Me arruma um real aí vai. Quero comprar pirulito. Eu não sou sua mãe para ficar te arrumando dinheiro. Anda vai, para de ser pobre. É só um real. Se tem algum pobre aqui é você, pois é você que está me pedindo dinheiro. Cadê o dinheiro que a mãe te deu? Eu já gastei. E falando em mãe. Ontem a mãe ficou me perguntando com quem era que você estava no telefone. E teve uma hora que eu passei no corredor. E eu vi ela ouvindo a sua conversa atrás da porta. Como assim atrás da porta? Ela estava escondida atrás da porta. Prestando atenção em tudo que você estava falando no telefone. Ela sempre faz isso. Acho melhor você começar a tomar mais cuidado com o que você anda falando no telefone. Eu não disse. As mães sabem muito mais do que a gente imagina. Gabi, por que você pediu para a gente fazer o trabalho aqui na sua casa hoje? Foi mal, Xande. Na verdade, foi a minha mãe que pediu para você vir fazer aqui. Ah, tudo bem. Só não quero demorar, porque daqui a pouco eu vou jogar online. Mas você sabe que o trabalho da escola é muito mais importante do que esses seus joguinhos? Tá bom, eu sei. Sabe, eu fiquei sabendo que a minha mãe ficou ouvindo as nossas conversas atrás da porta. Sério? Minha nossa. Será se ela ouviu tudo? Eu não sei. Oi, senhora Valesca. Mãe. Você está aí no cantinho ouvindo a nossa conversa. Ok, eu. Não, Gabi. Eu jamais faria isso. Eu só estava passando por aqui. Eu ia perguntar se vocês precisam de ajuda com o trabalho. Não, não precisamos da sua ajuda. Mãe, eu vou lá na casa da Júlia. Na casa da Júlia? Mas o que é que você vai fazer lá agora? Eu vou lá conversar com ela, ué. Não posso mais. E hoje está calor. Então depois, eu vou lá na pracinha tomar um picolé. Mãe, me dá dinheiro? Que dinheiro, moleque? Tá achando que eu sou o Elon Musk? Toda hora que você me vê, você me pede dinheiro. Ah, peraí. Você quer ganhar 20 reais. Mas é claro que eu quero. Vai lá na rua da Júlia agora e vê se a sua irmã está lá. Depois, você fica de olho nela e vê se ela vai lá na pracinha. E vê se aquele Xande está junto com elas. O que? Você quer que eu vigie a minha irmã? E vai me pagar só 20 reais. Tá bom. Eu te dou 30. 30? Você vai querer ou não? Já estou indo. Cadê esse meu filho que não volta logo? Eu quero saber o que ele descobriu. Será se aquele Xande foi junto com elas na pracinha tomar picolé? Quer saber? Eu vou lá atrás deles. Preciso saber o que está acontecendo. Não acredito. Não encontrei ninguém. Ela mentiu para mim. Não tem ninguém lá na Júlia. E elas também não estão na pracinha. O Fabinho Tambi desapareceu. Se a Gaben estiver namorando escondida com aquele Xande e o Fabinho estiver ajudando a encobrir tudo. Eles vão ver só. Eu vou colocar os dois de castigo. Vou pegar o chinelo e dar uma lição neles. Nossa, está tudo escuro lá na cozinha. Eu me lembro de ter deixado a luz acesa. Vou lá ver. Nossa, está muito escuro aqui. Não estou encontrando o interruptor. Surpresa! Ok, mas o que é isso? Feliz aniversário, mãe. Vocês fizeram uma festa surpresa para mim? Mas é claro, mãe. Nós amamos você. Vocês me enganaram direitinho. Eu fui atrás de vocês. Eu sabia que você iria querer ir atrás de mim. Por isso eu disse que ia na pracinha. E eu não voltei para você ir atrás de mim e procurar também. Ah, pessoal. Obrigada. Estou muito feliz. Mãe, você anda muito em cima de mim. Sei que você não quer eu e o namore ainda. Mas no ano que vem. No ano que vem o quê? Mãe, você ganhou um presente também. Abre ele e vai. Nossa, mas que presental. O que é que tem aqui dentro? Um gatinho. Mais que fofinho. Acho que ele gostou de você. Vocês colocaram ele dentro daquela caixa. Tadinho. Calma, gatinho. Agora eu vou cuidar de você. Sim, mãe. Agora você pode passar bastante tempo cuidando desse gatinho. Obrigada, pessoal. Eu fiquei muito feliz com a surpresa. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. La, 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 la.